Servilho começou a praticar boxe justamente quando a modalidade esportiva vivia seu auge no Brasil, após a conquista do título mundial de Eden Joffre. Aos 19 anos, o atleta disputou os Jogos Pan-Americanos Winnipeg em 1967. Na mesma temporada, foi campeão dos Jogos Latino-Americanos do Chile, assegurando sua vaga para os Jogos Olímpicos do ano seguinte. Na edição da Cidade do México, Servilho conquistou a primeira medalha do boxe brasileiro na história do evento. No boxe profissional, ele fez 20 lutas e venceu todas, sendo um dos poucos lutadores que se aposentaram em V.